Mas se eu for viver no campo, quem vai pregar o Evangelho? Ah, vocês vão para o campo e a missão de pregar o Evangelho fica só para com aqueles que vivem na cidade. Será isto uma frase verdadeira? Ou não passa de argumentos oriundos do coração de Satanás? Interessante que esta tem sido uma das frases que mais ouvimos. Eu posso afirmar para todos vocês que esta frase é falsa. Porque mesmo vivendo no campo, é possível que façamos um grande trabalho para o nosso Senhor. Dificuldades teremos? Atravessar rios e enchentes também pode ser uma realidade? Sim. Mas são nas dificuldades da vida que Deus burila os seus filhos e faz com que os seus trabalhos na causa dEle nesta terra sejam mais coroados com êxito. Nós temos operado aqui com a nossa gráfica a todo vapor. Temos avançado com publicações aqui no sítio e mesmo vivendo no campo. E milhares de literaturas têm sido produzidas. Mesmo com todas as dificuldades, chuva, lama, as intempéries do tempo, temos conseguido avançar fazendo as entregas, cumprindo as nossas propostas de entrega de livro. E Deus tem nos abençoado. Temos também trabalhado nas construções, onde receberemos alunos, onde receberemos voluntários, onde também realizaremos congressos. Enfim, os desafios não são para nos impedir, mas sim para nos tornar mais fortes. Legenda Adriana Zanotto